Era uma vez uma velha que morava sozinha em uma cidade da Índia. Ela era muito pobre. Um dia desceu ao rio como de costume para se lavar, levando com ela uma pequena panela de latão, que usou para levar a água de volta para sua cabana. Ela colocou a panela na margem do rio enquanto lavava. Mas quando levantou a tampa para enchê-la, havia uma cobra mortal cintilante dentro. Ela pensou. Vou levar esta cobra para casa comigo e deixar que ela me mate, pois sou tão pobre sozinha e anseio pela morte. Quando ela chegou à sua cabana, derrubou a panela no chão. Mas para sua surpresa, em vez da cobra, um colar magnífico surgiu. Ela pegou e correu para o palácio para oferecê-lo ao rei. Quando o rei viu o colar, ele o comprou da velha de uma vez para dar à sua rainha, cujos dias eram cheios de tristeza porque ela não tinha filhos. A rainha ficou encantada com o belo colar e o colocou em seu baú de joias. Algum tempo depois, ela queria olhar de novo. Mas quando abriu o baú, descobriu para o seu espanto que o colar tinha desaparecido e em seu lugar, havia um menino, sentado em uma almofada de seda, sorrindo e radiante, feliz para ela. Oh, tão doce! Eu sempre ansiei por um bebê. Essa criança é a joia mais linda que qualquer colar que já tive. Os anos se passaram e o menino se transformou em um jovem, cuja beleza e sabedoria eram elogiadas por todos. Seus pais começaram a procurar uma noiva para ele. E, eventualmente, foi arranjado que ele deveria se casar com uma linda princesa do país vizinho. Agora, a velha que vendeu o colar ao rei tinha recebido a posição de enfermeira do jovem príncipe. Ela amava muito o menino e, em seu orgulho, tolo. Ela não podia deixar de se gabar um pouco para os outros servos, que houve mágica em seu nascimento. Esse boato se espalhou e chegou aos ouvidos da noiva do príncipe. Cheia de curiosidade, ela resolveu descobrir o segredo assim que se tornasse sua esposa. O príncipe falou carinhosamente com sua noiva, mas ela não respondeu. Ficou em silêncio por um longo tempo enquanto seu marido lhe implorava para falar alguma coisa. Finalmente, ela disse Conte-me mais a história do seu nascimento. O príncipe ficou cheio de consternação antes do seu pedido. Por muitos meses, suas vidas continuaram assim. Cada um vivendo mais triste e desolado por causa do segredo que havia entre eles. Finalmente, o príncipe não aguentou mais e disse para sua esposa. A meia-noite hoje vou te contar o meu segredo. Mas você vai se arrepender por toda a sua vida. A princesa ficou tão feliz ao ouvir isso que não prestou atenção ao seu aviso. Naquela noite, o príncipe ordenou que seus cavalos fossem selados. E pouco antes da meia-noite, ele cavalgou com sua princesa rio abaixo. Em seu cavalo, ele parou e perguntou com uma voz infinitamente triste Você ainda deseja que eu lhe conte o meu segredo? Sim! Então, eu sou filho do rei de um país distante. Eu fui transformado por um feitiço malvado em uma cobra. Assim que ele falou a última palavra, ele caiu no chão e desapareceu. A princesa ouviu um farfalhar e viu ao luar uma cobra deslizando no rio. Ela chamou seu amor para voltar e procurou em todos os lugares por ele. Mas a noite guardou seu segredo. E seu príncipe não retornou. Quando o rei e a rainha a encontraram pela manhã, Ela estava chorando e seu cabelo comprido estava solto. Seus pés estavam cortados e sangrando das pedras que ela tinha tropeçado na noite. Procurando por seu marido. Tudo o que ela pediu foi que eles construíssem um templo de pedras negras na margem do rio. Onde iria morar sozinha e chorar pelo príncipe. Anos se passaram. E a princesa ainda esperava que o marido voltasse. Ela nunca saiu do templo e os guardas que a observavam nunca permitiam que alguém entrasse. Então, uma manhã, quando ela acordou, encontrou uma mancha de lama fresca no travesseiro ao lado dela. Ela perguntou aos guardas se alguém havia entrado no quarto enquanto ela dormia. Mas eles não viram ninguém. Na terceira noite, a princesa resolveu ficar acordada e vigiar. Então, cortou o dedo com a faca para que a dor a impedisse de dormir. A meia-noite, ela viu uma cobra deslizando pelo chão com a lama do rio ainda agarrada à sua pele. Veio até a cama dela, levantou a cabeça e depois afundou no travesseiro ao seu lado. O que é você e o que você quer? Eu sou o príncipe, seu marido. E eu vim te ver novamente. A princesa começou a chorar e, enquanto ele a observava, a cobra caiu. Enfim, eu não te disse que você iria se arrepender. Sua curiosidade toda a sua vida. Oh, oh sim, eu me arrependi, disse todos esses anos e eu fiquei uma princesa sozinha. Sim, há uma coisa. Se você é corajosa o suficiente para fazê-lo, você deve colocar uma tigela de leite em mim, em cada um dos cantos dessas salas, em todas as cobras no rio. virá e beberá o leite e aquele que lhe dere o caminho será a rainha das cobras. Você deve ficar na frente dela se dizer Oh, rainha das serpentes, rainha de serpentes, me dê de volta, meu marido. Mas se você está com medo e não quer fazer isso, ela vai me manter em seu poder para sempre. Com essas palavras, a cobra deslizou para longe e desapareceu no rio. Na noite seguinte, a princesa pegou quatro tigelas de leite e colocou uma em cada canto da sala. Então, ela ficou na porta esperando. A meia-noite, houve um grande assobio e farfalhar do rio e rapidamente o chão estava coberto com as formas contorcidas de cobras. Seus olhos brilhando e sua língua tremendo e se estendiam enquanto se moviam em direção à princesa. Elas foram conduzidas pela enorme criatura medonha que era a rainha das cobras. Os guardas ficaram tão assustados que fugiram e deixaram a princesa sozinha parada na porta. Ela ficou tremendamente assustada, mas determinou que não fugiria. Quando a cobra principal chegou ao alcance dela, ela chorou. Oh, rainha das serpentes, rainha das serpentes, dê-me de volta, meu marido, por favor. Mas a rainha das serpentes avançou até que sua cabeça estava quase tocando o rosto da princesa. E seus pequenos olhos malignos pareciam disparar fogo. Ainda a princesa ficou na porta e novamente ela chorou. Oh, rainha das serpentes, rainhas das serpentes, dê-me de volta, meu marido, por favor. Então a cobra caiu para trás e assobiou. Amanhã você deve tê-los. Quando ela ouviu essas palavras, a princesa se deitou em sua cama. Na manhã seguinte, a princesa tirou o vestido que estava gastado e vestiu roupas bonitas novamente. Ela encheu o templo de flores e quando chegou a noite, acendeu o jardim com lanternas e o templo com muitas velas. À meia-noite, o príncipe veio até ela do rio. Ela correu para encontrá-lo e eles se abraçaram com mais alegria e amor do que jamais sentiram antes. O velho rei e a rainha também choraram de alegria e ordenaram que o banquete e a alegria começassem. A velha, que tinha sido a enfermeira do príncipe, era muito velha para fazer qualquer coisa para uma criança, mas as amava. E o príncipe e a princesa governaram a terra por muitos anos com amor e sabedoria em seus corações. Se você gostou da história, curta e se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. e não esqueça de ativar o sininho. E aí a gente